Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nós estávamos fazendo o túnel que vai subindo de volta para a superfície Sai ali do réu e vai para a superfície Bora ver quais foram as ideias que brotaram Olha só hein Brotaram em nossas cabeças durante esta construção Lá vai A diagonal está muito puxada A gente vai ficar muito para baixo Como assim? Se você subir na diagonal perfeita aqui do cut Você vai subir e você vai ver que você vai sempre ficar no chão Para você conseguir subir e ir para a parte mais alta Você tem que parar de ir para a direita e apertar só para cima Esse ângulo é muito puxado para ele Ele não aguenta Ele vai para o chão E mesmo com mel Ele está rápido para caramba Arrastando no chão Então como eu vou colocar obstáculos aqui? Eu coloco obstáculos no chão Que eu vou mostrar a pessoa a subir Vou dar um teste aqui Fique à vontade Isso me faz lembrar também Que a gente tem que parar para pensar um pouco mais Na parte estética do mapa Eu estou muito ligado em game design E esqueço que se o mapa for bonito Não vai ser ruim Vai ser legal Por exemplo, essas curvinhas de mel Aqui ficou bonito Então vamos tentar as formas artísticas, Lucan Tente parar de pensar de forma quadrada Você não é uma calculadora Até porque eu sou ruim para caramba em conta Não tenho nem o direito de pensar que eu sou uma calculadora Pode continuar fazendo esses espinhos? Então, a única coisa Que está me incomodando Esteticamente ficou bonito Mas me incomoda um pouco É o fato de ele ser de mel Porque se o cara erra E é enganchado aí meu amigo Para sair desse negócio É uma carniça Se o cara engancha bem enganchado aqui Olha Nossa Meu Deus Ficou pesado para sair É muita maldade Eu acho que está muito pesado Talvez seria o caso de colocar O bloco de slime de novo Cor de rosa lá A gente pinta ele de amarelo Tem que ver se esteticamente vai ficar bonito Ah, uma dúvida Se a gente utilizar Deixa eu ver Vou testar Vou testar na prática Primeiro, desliga o pincel Traz essa ferramenta nova Que tem aqui A linda informação De deixar tudo No formato de rampa Aí eu clico E não tem diagonal Nesse negócio Vai dar trabalho Do mesmo jeito Mas se eu fizer Uma rampa de mel Aqui Nossa, eu estou fazendo Uma rampa de mel Com o actuator Perfeito Tem essa outra ferramenta Ah, ela não funciona aqui Errou Caramba Por que os negócios É no plano de fundo Se eu não coloco Para correr no plano de fundo Tem a opção aí Aqui tem o A imagem de um actuator Deixa ela ligada Ela tem que deixar ela ligada Nossa Ok Tudo bonito Olha lá Você também Olha lá Ninguém viu Ninguém Agora se deixou lento Nossa Aumentou a velocidade Meu Deus Ô mano O mel não está valendo Mais nada aqui Vai ter que colocar Realmente esses espinhos Esses tentaculosinhos Aí bem legais A dúvida é Compensa Deixar o mel Aqui ainda? Não Pois é, né A gente pode voltar Para o bloco padrão Ou se não Deixar tudo com A geleia rosa mesmo Vamos pensar Numa temática De vez só Colocar as coisas aí E aí a gente faz De acordo com a temática A gente está saindo do réu A gente passa Por uma pirâmide Então teve a temática Da pirâmide Teve a temática Da Um pouquinho de floresta Um pouco de deserto O que que vamos Falta gelo E aonde que está O bioma de gelo Daqui? Está mais para cima? Deixa eu ver Dá para transformar Ah Deixa eu mostrar Outra mágica Lá vem Lá vem Outra forma Intuitiva De bugar O servidor Onde que você está Cheguei É assim fácil É A parte já virou gelo Mas agora está tudo em slowdown Provavelmente por causa do servidor Então Vamos lá Está transformando em gelo As coisas aos poucos Para mim Aqui já transformou tudo Ele leva a lama embora E ainda coloca Blocos Aleatórios de snow É Mas sair do inferno E já cair no gelo Não está muito rápido isso? Falou com um pouco de caverna No meio A gente pode deixar rosado Deixa eu pensar Vamos lá É hora de ser criativo Bom Como eu não tive Nenhuma boa ideia ainda Por enquanto Na parte artística Disso daqui A gente vai subir Se preocupando apenas Com design Que nem a gente sempre fez Mas eu quero que em algum ponto Eu consiga dar sentido Pro visual de tudo isso Vai ser um desafio Mas Eu vou precisar de criatividade E a criatividade Não é uma coisa que aparece Assim quando a gente quer Dizem que criatividade É que nem gato Você não pode chamar Ela vem quando Tem que vir É complicado Quando você menos espera Mela frase Pois é Quando você menos espera O gato está lá no seu colo Agora você começa a gritar com ele Pra ver se ele vem no seu colo Não vem nada A gente olha com aquela cara de Tanto faz Tanto fez E Continua andando Te ignorando Sublimemente Estou pensando Pra o design Ficar legal Na parte aqui Onde tem dois tentáculos Muito próximos A gente coloca Um virado Pra direita Pra cima De vez Sempre virado Pra mesma direção Será que fica bom? E vai ficar um pouco mais fácil Também de passar Por esse trecho do desafio Você que está com bloco de slime Eu também tenho bloco de slime Todos nós temos bloco de slime Tipo fazendo a curva Pro outro lado Eu não sou bom em desenhos Mas vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui É uma tocha Era o que estava faltando aqui mesmo Não é Luca? Não Era duas Agora sim Você pega o que eu estou pensando aqui Pera, 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 pera A gente pode também usar o flip duplo, né? Por exemplo Eu tentei Não deu muito certo Vamos ver Vamos ver Se você não conseguiu Quem sabe, né? Aí eu dou flip aqui Aí eu dou flip aqui Aí sai Vou colocar em cima Pra não ter conflito Isso aqui Bonito Ficou Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Lindo Mas quando atualizar o servidor Vai arrumar Vai arrumar o que? Pelo menos os blocos que eu estou vendo aqui Vão arrumar Porque tipo O que está acontecendo É que tipo A borda lateral Ela não dá flip O bloco não atualiza Ele não dá flip É isso que está acontecendo Quando ele entrar e sair do servidor Que o jogo vai ser obrigado A recarregar todos os blocos Aí ele vai ajustar Esse lance da borda Porque isso tem a ver com a textura A informação está certa Vamos mandar a frente Nisso aqui Ok Vou colocar no vídeo depois Pra saber o que está acontecendo Pra mim os blocos estão certos Só que Eles estão feios Visualmente Só isso E deu ruim, galera Acabei perdendo um trecho Da gravação do vídeo Ai meu Deus do céu É porque As complicações de servidor Eu pauso Volto a gravação Saio e entro E acabou que no momento Eu saí da gravação E esqueci de voltar Mas o que a gente está fazendo aqui É continuar colocando mais esses tentáculos A gente está experimentando cores E planos de fundos E uma coisa bem bizarra aqui Foi fazer esse suporte aqui Pra segurar o mel E esses espinhos Que parecem raízes Estão parecendo cada vez mais tentáculos E isso daqui Pintado de invertido Ficou muito bizarro Mas muito bizarro A ponto de ter ficado legal De tão bizarro Mas está parecendo uma subida Assustadora Uma escalada Para o mundo sinistro Do além Isso aqui está parecendo um verme Saindo do tentáculo Uma parada muito bizarra A gente tentou fazer tentáculos Como esses daqui mesmo Pras bolhas Só que o visual Não ficou muito legal Então é bacana Que você Só que não ficou muito legal E aí aqui em cima A gente está tentando pensar Qual parede Que a gente vai colocar Por enquanto O melhor resultado Está sendo essas paredes aqui Exclusivas Do Terraria Que não são adquiríveis Mas com a utilização De mods A gente pode utilizar Elas sim E pintando elas de verde Ficou um efeito Até que legal Uma parada meio alienígena Enquanto isso O Wild está testando Outras paredes aqui Nem sei que paredes São essas Olha essa aqui Parece gelo Sim Ficou algo Bem curioso Vai ser legal Para a gente usar Na parte de gelo Não é exatamente Aqui Agora Mas vai ser legal De a gente utilizar isso Tem que pensar Num contexto mais artístico Onde ela encaixa E não só Tipo aleatório Plau Apareceu uma parede Tem que começar A pensar um pouquinho mais Tipo Por que a parede É daquele jeito Vai ter algum detalhe Não vai Quantas paredes legais Mano Essas paredes Sem certeza Que é do Terraria Essas paredes Meu Deus Só que elas aparecem Muito pouco Porque elas são Meio Como é que fala Elas são de cavernas Específicas É Geralmente parece Uma vez por mundo Coisas raras Isso aí parece Um monte de micróbio Visto no Nos aparelhos Nos telescópios Caramba Você não usa um microscópio Para ver vermes Ou Bactérias Você vê Num telescópio Faz todo sentido Faz Olha essa Parece um monte de cristal Sim Daora também Cristais azuis Rosas Teals Roxos Daora demais Mano Nossa Muito louco Eu quero Eu queria esses blocos Das minhas construções Esses planos de fundo Ia ficar muito legal Em algumas células Da galeria octagonal A gente precisa decidir Se a temática Desse túnel Vai ser uma parada Meio orgânica mesmo Já que tem Tentáculos Serão tentáculos Ou raízes Será uma planta Ou um alienígena Sei lá Acho que uma planta É melhor Mas então a gente teria Que pintar tudo de verde Verde mais escuro Deixa eu ver Ficou quase Uma amoeba De tão verde Aí ó Press key to play Agora vai ter bilhões De escritos Fiz um túnel de amoeba E olha no que deu Melhor não né Deixa pra lá É a parada invertida Aqui eu pintei de verde Ficou ruim Então é melhor de invertido Esse marrom ainda A gente pode fazer de conta Que não é um verme Sim um cipó Ora Se fizer esse túnel de madeira Não no começo Não sei Pode ser De madeira Mas de madeira 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 mesmo Você diz madeira Madeira Se pintar de marrom só Não Madeira Não vou pintar de marrom Aí ó Não fica ruim Não fica ruim Ficou horrível Ah Você tá pegando pesado Vai Para com isso Tá zoando Não acredito Que você falou isso Vamos censurar Tudo de vez Vai Ah Tá A gente vai seguindo Então nessa temática Uma coisa mais natural Nada de organismos Então Organismos que se mexem Vamos dizer assim Ficou legal Viu Sou obrigado a dizer Que eu acho Que a gente vai ter que Substituir os blocos Tudo de novo É Talvez é melhor Que a gente Aceite o verde De vez E pare de usar slime Pelo menos nesses trechos Coloque folhas Coloque folhas mesmo Não é muito criativo Mas eu acho que eu não ia conseguir bolar nada melhor mesmo A gente já usou algum tipo de folha em algum lugar do mapa? Só naquelas árvores E era a folha mais escura Então vamos ficar com a mais clara aqui Para não dar repetição Fica melhor Sim Realmente Plano de fundo então Já que a gente vai aceitar Esse lado vegetal E não o lado animal Qual plano de fundo vai ficar legal? Nenhum deles Pintados de marrom Ficam bacanas? Marrom é uma cor tão difícil Marrom Marrom é triste Pintou-se Foi tudo de marrom Tem a parte mais alta Marrom tinha que ser mais escuro, né? Se bem que esse daqui ficou legal Esse último aqui de cima Parede com fósseis Ou folhas, né? Sei lá Folhas De marrom ficou terrível É O marrom O que eu já falei Marrom é difícil Tenta de verde Verde na mão Pintou o coração Olha Ó Ó Só que vai ficar verde demais Muito Muito Verde Tem que ser um escuro Se for verde Tem que ser um bloco escuro Porque senão vai confundir com as folhas E aí danou, né? É Aí ferrou Foi tudo Tem o verde normal Que é bem clarinho Nossa Agora sim Agora ficou bom Agora ficou Discreto, eu acho Não é bem discreto O laranja pode ser um marrom também Dependendo do seu Grau daltônico Laranja parece mais marrom Do que o próprio marrom É, tá bem isso Ó Ficou legal o laranja, cara Aqui em cima com umas coisas, ó Essa marrom aqui também ficou legal Que não é nem marrom Nem sei o que que era isso, mas Essa daqui ficou parecendo madeira mesmo Essa mesmo, estrada? Isso Joga um monte lá embaixo Lá perto da folha dessa aí Aí, ó Ficou bom? Ficou da hora, mano Madeira nova, não tem ralha Nada a ver, né? Só porque A listra horizontal Numa subida diagonal Fica Bugada Ah, acho que não é ruim Vai dar a sensação de velocidade, né? Porque você tá indo de um jeito Tá indo do outro E a gente pode colocar alguns detalhes a mais Nessa brincadeira aí Ó, o negócio ficou sério, hein? O projetista tá colocando aí Os andame Agora vai que vai Da hora Dá pra gente ir trabalhando ela Colocando alguns detalhes Outros tipos de paredes E aí vai ficar bem bonito É Assim vai ficar Bom Os detalhes podem ser em parede verde Aí eu pinto tudo de verde aqui em cima de novo E a gente vê qual que vai ficar legal Fazendo Essa Esse contraste Ô, mas você pintou o tentáculo? Ô, o cipó Entendi Não acredito que você fez isso Ficou bizarro, galera? Ficou daquele jeito? Tentáculo invertido, né? Cipó invertido Ou cipó de outra cor? E já vou avisando, hein? As outras cores não ficam tão legais assim Eu só testei o laranja, né? Vamos ver Já que o laranja tá ajudando a vida da humanidade O marrom Não Não ficou legal Laranja esse Esse é o laranja? É Jesus Esse é o marrom Muito ruim o marrom do Terraria Esse é o laranja normal É Tá vendo? Eu acho que o invertido ainda tá mais Tá meio bizarro, mas tá mais natural Ó, vermelho? Não Parece um pirulito Amarelo? Não Parece um suspiro Verde? Não Parece Pensei em outro doce Não vê nenhum doce verde na cabeça E esse? Parece que tá caindo água É Só fechar a gota aqui Nossa, que gosto Zé Gotinha desaprovou Pronto Mela de uma gota Parece uma pera, bicho Você fez uma pera no bagulho Aí O invertido é só no cabinho da pera Pronto, tá uma pera Aí, ó Isso não é verdade, velho Tá aí Vai ser a feira das frutas Vai ser a subida da feira das frutas Põe um monte de fruta aí Cara, isso não tá acontecendo Beleza, então eu vou colocando fruta no negócio Aí faz uma fruta rosa Faz uma pera Faz uma ameixa Uma cereja Uma melancia Uma melancia, claro Melancia que dá em árvore Vai ser a maior bolha de todas também do mapa É Nessa escala aqui a gente vai ter que fazer um lago da melancia Pô, tá da hora Tá da hora, vai Agora não tá mais da hora Agora se estragou Tudo Pronto, pronto Aê Voltou Agora tá da hora, tá da hora Beleza, então a gente vai seguindo esse design aí, ó Sem querer encontramos matemática, então Vai deixar a pera? Deixa, deixa a pera Gostei Você não gostou da pera, meu? Menos do cabinho Ah não, deixa o cabinho do jeito que tava Não, gostei do cabinho Não, não aceito Não, o cabinho vai não, não Ah não, 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 não Não, não, não Assim não Esse marrom aí tá muito fraco Tem que ser um marrom de respeito Pode parar Nananã Mas isso não é marrom, isso é preto Não, isso é marrom Deixa de ser daltônico, moleque Isso é um marrom meio bugado, mas é marrom Pronto, aí tá preto Aí, tá vendo a diferença do preto pro marrom? Pronto, deixa assim, então Obrigado, obrigado Cabinho com contorno vermelho Sim, parece que é brilho da própria madeira Não tem problema, não Aham O vermelho lembra o marrom Porque madeira brilha, né? Hum, depende Tem uma madeira que é meio invernizada Tem árvores que tem uma madeira mais lisa Você nunca fez botânica na vida, rapaz? Pinguins não fazem botânica Putz, pinguim Aí complica aí, pinguim Você tem que ser um pinguim tropical, velho Tá, beleza Então temática resolvida Agora é fazer vários tentacolinhos desse Ainda vou chamar de tentacolinhos Árvores Galhos E colocando várias frutas As frutas são o elixir da velocidade E os galhos em si são os obstáculos Agora a gente só tem que insertar um tipo de parede Dessas que eu pintei de verde Pra colocar alternando o efeito na parede Tipo desenhando alguma coisa As folhas pintadas de verde Essas paredes elas não se substituem Isso quer dizer que vai dar trabalho de trabalhar com elas Vai dar trabalho de trabalhar Enfim Vai ser difícil de usar elas Porque elas não quebram com facilidade Por causa da mecânica do Terraria Vamos pintar pra ver como que fica Pra se empolgar demais no negócio É... Não ficou tão bom assim A borda ficou muito dura Tem um jeitinho Eu vou ver aqui Assim fica mais suave Sim Um pouco Mas tá vazando o plano de fundo É E se a gente só pintar o marrom De verde em alguns trechos Eu acho que não vai ficar bom Mas Dá pra colocar como detalhe Tipo o musguinho ali O musgo aqui No máximo Ou a gente pode encher tudo de coisa marrom mesmo E que se dane Aí a gente coloca alguns detalhes Mas no actuator Usando folhas mesmo Não muitos A gente coloca poucos Porque vai dar muito trabalho Então subi isso daqui tudo com marrom E aí Na hora de colocar actuator A gente brinca um pouco Bacana Tá vendo? Tem uns truques, velho Tem uns truques O jogo tenta enganar a gente A gente engana ele A gente só tem que pensar Nos formatos mais legais Porque esse formato aí Tá meio confundindo com o tentáculo em si O cara vai No susto ali Achar que tá tendo Um obstáculo Na verdade é só um detalhe Do plano de fundo Mas Bom Desenho também É uma coisa que a gente vê depois A gente tá definindo Nós estamos definindo os paradigmas Agora subir a diagonal certinha com o arquitect Vai ser difícil Com o arquitect? É, porque tá em diagonal A gente tem que fazer linha por linha Vai dar um rolê Usar a ferramenta da esquerda de cima Esquerda de cima? É a de bloco, não é? Na verdade Na verdade é a da esquerda mesmo A régua? Ela faz linhas diagonais É Olha lá Não precisa ver disso não Obrigado Salvou uma vida Só que tá sendo bloco Não tem como fazer parede Era parede diagonal, rapaz Esse é o problema, menino? Parede diagonal não tem Ah Que adiantou Só quero chorar agora É verdade Pode ir no control Quer dizer Eu nem sabia que dava pra colocar esse bloco no control Como se fosse parede normal Pra começo de conversa Você não me contou essa parte Você está omitindo Cês tão omitindo a realidade Aí assim fica mais de boa Vou chegar primeiro Eu vou chegar primeiro Lá 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 O cara ficou bravo O cara até saiu da montaria O cara tá nervoso agora Qual o nome dessa parede mágica? Obsidian Backwall Fazer uma confirmação Se essa parede tem um terraria mesmo? Já pensou? Tá escrito Tá escrito um safe, viu? Tá escrito um safe Eu tô com medo É porque ela não conta como parede Que eu construí casa De NPC Ah, aí tem esse aviso Tá, entendi Isso Era melhor ver se tem ela no terraria mesmo Vai que não tem Deve ter Eu confio em você Ah Eu já vi ela já Ela não é a que fica É aquelas cavernas roxas Que tem No terraria Geralmente com lava Não é? Que aparece de vez em quando Bolsão roxo Essa aqui que usa, não é? Eu acho que é essa daqui mesmo Confia Tá tudo bem Mas se der ruim A culpa é sua Não vai acontecer nada demais, não Mas se acontecer Já sabe A culpa é sua Aham A culpa é sua, meu Você que quis me enganar Trazendo esses mods aí Que eu não conheci, entendeu? Tudo culpa tua Tá indo mal longe Tá indo mal longe Eu alcance desse daqui Pois é What the hell? O alcance é enorme mesmo A gente que não quis acreditar Colocou um perto do outro A gente não botou fé O que é isso que eu estou vendo aqui? Nenhum buraco Não acredito Que vergonha Nossa senhora, mano A gente é burro ou idiota? O que é? Meu Deus Mano, se a gente colocou a parede manualmente A parede marrom lá Por que a gente não colocou essa já direto? Como assim? Mano, a gente não colocou a parede com o control, velho Subindo, colocando a parede de madeira com o control Nossa Por que que a gente não... Por que... Já tentava junto ainda Pois... Ah, meu Deus do céu Bom, tá Tem uma desculpa Porque ela não é tão rápida de colocar Quanto a marrom Isso Tem uma desculpa Isso, isso Então beleza Então beleza A gente ainda não precisa passar no psiquiatra O psicólogo ainda dá jeito O psicólogo, por enquanto Ainda dá jeito Dane-se Vai pintar o mundo inteiro de laranja Não tô nem aí O mundo é uma grande laranja O universo não passa de uma mexerica Todas as formas de vida são cítricas Travou Voltou Ok Também, né O que eu tava querendo, né Tô pintando o mundo de laranja Perfeito Essa bordinha muito clara Agora ficou fora de contexto totalmente, né Bordinha A borda do... De slime É Tem um verde mais escuro Do que isso que a gente tá usando Você vê que lá pra cima tá lime, né Não tá verde-verde Aqui tá lime também Tá de verde-verde, mano Vou pintar de laranja Que é o famoso marrom Mas não ficou bom também, não Põe outro bloco Mas as slimes são tão legais Já enjoei de slime Ok Vamos trocar Vai a sua tão sonhada madeira Tá O louco, hein Isso aqui Esse truque aqui Gostei disso Eu achei esquisito Essa aqui que eu fiz Peraí, deixa eu tirar as linhas Que as linhas estão me deixando seco Ah, eu achei legal Mas não em tudo Em alguns trechos só Vai fazendo madeira, madeira, madeira E entra um pouquinho dessas folhas aí Ah, sim, sim Fica melhor mesmo É, mais ou menos Dá pra perder um pouco o aspecto de folha, né O legal é Essas beiradinhas Essas pontinhas são legais Talvez não em todos Mas tem uma pontinha ou outra Fica legal Então as paredes vão ser de madeira A subida é vegetal Tem que colocar mais tentáculos E mais chances de aparecer outras frutinhas Você viu que tem no Light Hack agora? Deixa tudo iluminado Não sabia que tinha, não Os dois mortos Os dois ainda, olha só Light Hack E Label, 25% Dá pra ligar a luz de tudo O meu mundo é outro Perdeu a graça Toda a ambientação foi pro réu Olha só, encontrei uma estátua Que estava escondida o tempo todo Chafariz Olha essa diferença, né 25% tá bom já Ajuda é sem roubar muito Se bem que é... Não, viu Como a gente tá construindo A gente precisa ter a visão original do negócio Pelo menos eu prefiro Deixa no escurinho mesmo Prefiro tudo iluminado Como você é um menino divino Eu sou trevoso Na verdade a iluminação A gente vai ter que acertar ainda Colocar umas tochas aí, né Porque eu só tô vendo tudo iluminado Por causa do olho Mas sem um olho Eu não sou nada Ninguém é nada Você vai enxergar o que sem um olho, né Explica direito, Luca O olho O suspect O suspect eye aqui Suspect looking eye Vocês entenderam O pet O pet de iluminação Eu quero ver a gente ter a iluminação E a sorte De fazer outra fruta Tão bem feita Quanto Essa pera aqui Porque essa aqui foi totalmente sem querer Eu quero ver a gente conseguir fazer outra fruta Boa, legal Na consciência Que não seja sem querer Fazer uma banana Vixe Melhor banana Jesus amado Não, olha pra mim a banana, cara Ela não tá boa Que banana feia Ela não tá legal o suficiente ainda Isso tá muito errado Tá tudo errado Consegui fazer Vou ver se a banana tá bonita Eu não fiz banana Eu fiz outra fruta Um outro tipo de pera Nossa Parece que é granada Só vai sair Pera nesse negócio A granada A fruta granada Pode falar que é qualquer fruta redonda Pode ser laranja Maçã Romano Qualquer coisa Ninguém vai provar o contrário É uma graviola Pêssego O pêssego ele é mais puxadinho em cima Parece uma gotinha Assim tá mais maçã Pêssegos são polêmicos Ok Se for parar pra pensar realmente O pêssego é meio polêmico Aí Tá melhorando Tá ainda aquela banana de respeito Mas tá melhorando É, não tá bom Depois eu vejo se ajusto melhor Vou assumir do jeito que tá por enquanto Eu gostei Obrigado É, até que ficou legal Depois o capitei de amarelo Ajudou Melhorou Agora falta só fazer o cacho de uva Nossa Até parece É impossível Aí ó Bananinha amarelinha Com laranja Que bonitinha Que bonitinha Quer ver eu resolver isso Vamos ver se vai dar certo Melhorou um pouquinho Não tem diferença nenhuma Tu é cego Tu é cego moleque Na verdade foi Foi bem Mínima diferença mesmo Pt de amarelo O plano de fundo lá atrás O cara quer colocar logo Um spark block No bagulho Nossa senhora Ignorância Um pouquinho de ignorância Só Pt de branco Parece que a gente tá vendo A banana Pro raio x A gente tá vendo o recheio dela Já Ai meu Deus do céu Tenta lá Spark block Ah, ele tem que buscar É verdade Não Você tirou a parede da banana Tirei a casca dela A casca de dentro A casca de dentro Isso foi como Filosófico velho Platão fica doido Com essas coisas que tu fala Pra ficar legal Vou ter que colocar as bordinhas E tals É o que Seu Wood fez Aí ó A banana Banana de respeito Vai tirando Agora eu quero saber Por que teve tanto capricho Na banana E não teve na pera Tô começando a suspeitar Isso tá errado Vou caprichar em tudo Na pera Na maçãzinha Todo mundo merece Esse respeito Eu vou caprichar nos outros Você tá fazendo um começo diferente É isso, Wild? É Vamos ver Isso daqui Essa é uma preocupação mesmo Na minha cabecinha Não tô conseguindo Dar teleporte Vamos a pé mesmo Depois o teleporte acontece Esse começo tá ficando legal Eu pensei agora Realizei Já que a gente tá brincando com isso Quebrando regras E parando de usar Esse bloco amarelo em tudo Talvez seria interessante Um pouco mais pra trás A gente usar um pouco Daquela pedra Que tem aquela Aquele matinho vermelho Sabe? Que brilha no escuro Aquele musgo Ah, sei Então Ia ficar da hora Não ia? Tipo, na entrada aqui também Porque ia ser tipo Essa área do inferno Ficando meio orgânica Indo pra floresta Ah, esse teleporte louco Tá Ó, meu Deus Para Tá Tudo bem Mas aí A gente tem que substituir Por pedra Pode ser Por exemplo A partir daqui Tipo A partir daqui Tá bom Talvez Substituir por aquela pedra Com musgo vermelho E aí E aí Aqui A gente Começa A parte Da 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 selva Mesmo A floresta É Deixa eu continuar No protocolo Frutinha Esse negócio De colocar Água colorida Dentro da fruta Vai atrapalhar Porque se colocar Uma fonte Perto da outra Atrapalha Mas tá Meio distante Uma fruta Da outra Mas aqui Tá Interferindo Ah, não Não acredito Vê se você consegue Colocar ela um pouquinho Mais longe A fonte Tipo Pra esquerda Em função de esquerda Vamos lá Assim Talvez A gente consiga Contornar Este problema Que é o certo Vis Tá vendo Menino Coloca água Recheio na maçã Nem parece Que é água Ficou legal, né Ficou Ficou bem intenso Porque a água Tá vermelha O plano de fundo Já é vermelho Ficou muito Mais impactante Do que O recheio Da banana E da perinha E aí Aqui a gente Segue repetindo As frutas Não precisa ficar Fazendo um trilhão De frutas Senão vai dar trabalho Eu queria até Tentar fazer uma uva Como, né Como que faz Só se fazer A forma externa Dela, né É A parte de detalhe A ameixa é roxa, né Tem ameixa que é roxa Mas ela fica roxa Depois que seca Não tem mais fruta roxa Acabou Mentira Deve ter outras, né Mas não tão culturamente Aceitas No Brasil Olha lá Eu não acredito Milagre Eu não acredito Que você está fazendo isso Tá meio deformado Mas é isso Deixa eu ver Se eu consigo aqui Alguma coisa parecida Com isso É O seu está bem simples Mas tipo Extremamente direto Ao ponto Ó Muito louco Vai ter uva Vai ter uva Eu estou feliz Porque vai ter uva Da hora, da hora Você encontrou um resultado Uma solução Menino Wilde É artista Artístico Articítrico Caramba Já que estamos falando De fruta Articítrico É Artifruti Um pior do que o outro Meu Deus do céu Artifruti Essa foi boa demais Caramba, velho Depois dessa Eu vou até montar Uma quitanda Quitanda do Lucan Pois é Quitanda do Lucan Que vem de peixe Quitanda de peixe Ó Original Beleza Então é só a gente Transplantar Essa Fruta Lá Pro topo Do universo Vamos dar uma olhada Na parte de baixo Pra evitar uma bagunça De cores Em alguns cantos Por causa da questão Do servidor Mas tá aparentemente Legal Deixa eu ver se funciona Funciona Bloquinho de musgo Só tem que ter pedra No lugar Aí coloca a pedrinha Pinta de musguinho Com a ferramenta Aqui, ó So beautiful Ficou meio bugado Aqui, mas tudo bem Ah, tá Desbugou Tinha saído na diagonal Mas beleza Então vamos fazer o seguinte Tá funcionando aqui O musguinho A gente vai ter que fazer Essa introdução aqui melhor Porque tá muito seca Meio sem graça Aqui a gente já tá Começando uma nova postura No mapa Onde a gente tá se preocupando Com a visão do negócio A beleza Não tava sendo uma preocupação Até então Mas vou começar A pensar nisso E isso vai fazer Com que a gente revisite Alguns trechos Que a gente já fez Pra modificar um pouco A questão de visual E deixar um pouco mais Legal Um pouco mais divertido Simpático Eu diria até A subida aqui Tá ficando muito interessante Mas a gente já se empolgou aqui Gravamos horas e horas Aqui E eu tô ferrado Pra editar tudo isso Daqui a pouco Meu Deus Senhor humilde Quer deixar aqui Suas últimas palavras Até o próximo vídeo Ok Eu coloquei uma pressão Tipo últimas palavras Até o próximo vídeo Beleza né Tudo bem É tipo aquele Adeus E até daqui a pouco Entendi Perfeito Beleza galera Então é isso aí Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu Tchau 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 Tchau